Vamos dar um giro de dicas aí, fazer uma rodada de dicas? Esse livro aqui saiu, Companhia das Letras, esse livro aqui, Renegados, Born in the USA, que é a transcrição do podcast do Barack Obama com o Bruce Springsteen. Caralho! Eu escutei esse podcast já há uns meses atrás, que é espetacular. O Barack Obama, que é o meu ídolo, que é, para mim, um dos grandes estadistas do mundo contemporâneo. Falem o que quiser do Barack Obama, mas o Barack Obama tem que aturar, porque esse é um homem importantíssimo. E o outro cara que eu admiro muito também, que eu já li as memórias e tem uma trajetória de vida incrível, que é o Bruce Springsteen. E eles já se conheciam e tal, e tinham muita convergência, e resolveram fazer um podcast que é realmente impedível. Mas aí a Companhia das Letras lançou agora a transcrição, e a transcrição, olha só que bacana, além da transcrição, ela é cheia de fotos, e memorabilia, discursos do Obama. É um tremendo presente para amigo oculto aqui no Rio, amigo secreto aqui em São Paulo. Eu não ganho nada da Companhia das Letras, e deveria ganhar. Mas, enfim, é o livro, o livro de duas pessoas espetaculares, dois seres humanos que orgulham a nossa espécie, e que eu, pessoalmente, sou admirador e travo um diálogo sobre a vida, sobre a cultura, sobre os destinos da humanidade, dos Estados Unidos, que é realmente imperdível. É imperdível, é o livro, assim, que realmente eu recomendo para qualquer um. Renegados é da editora Companhia das Letras? É da Companhia das Letras aqui, Renegados. Quem quiser ouvir o podcast também, chama da Renegades, está em todos os spotfys da vida. Renegados, Born in the USA, que é sonhos, mitos, música, do Barack Obama com o Bruce Springsteen, The Boss, né? Eu estou até com a camisa aqui, homenagem a ele, The Boss! Sensacional. Agora eu não posso perder essa piada aqui, viu, Aldrin? Que o nome do livro aí, que o Madureira mostrou, do Barack Obama com o Bruce Springsteen, tem o subtítulo de Born in the USA, né? Mas aí tem aquela discussão de que o Obama não nasceu nos Estados Unidos. Ah, professor! Indicar o lobo de Wall Street, né? Então... Está no Prime Video. É uma comédia do Martin Scorsese e eu acho absolutamente espetacular. Para mim é o melhor trabalho do Leonardo DiCaprio como ator, disparado. O que ele faz nesse filme é uma coisa assim... Melhor que O Regresso? Acho muito melhor. O Regresso é um filme que eu gosto muito, mas vou falar o que pode parecer uma heresia, tá? Mas você compor um personagem como o do Regresso é mais fácil do que você compor um personagem como o do lobo de Wall Street. Porque quando um personagem tem um tique, ou tem alguma coisa física, alguma coisa que acontece com ele, você construir esse personagem facilita para o ator que você tem mais ferramenta. O lobo de Wall Street, não. Porque é uma pessoa que ainda está viva, que existe e tal, mas como é que você faz que não seja uma paródia ou uma imitação, né? Você tem que entender no roteiro com o seu diretor e compor alguém que seja o personagem escrito no roteiro, mas que tenha a ver com a pessoa de verdade também. E são detalhes, sabe? São minúcias do Jordan Bennett, né? Jordan Belfort. Belfort. Belfort, né? Bennett. Jordan Belfort. São minúcias que o DiCaprio dá para ele que o registro que o Scorsese faz, que é num tom meio farcesco, o filme todo, né? Ele tem um tom que não é tão sério, né? Ele exagera algumas situações. Eu acho que o DiCaprio, ele consegue fazer com que a gente se conecte mesmo com o exagero. Então, a cena dele com a Lamborghini, que ele vai se arrastando depois de estar chapado, eu acho um dos grandes momentos da carreira do DiCaprio, um dos grandes momentos da filmografia do Scorsese também. Então, é um filme que eu acho muito incrível. É, é muito bom. Está no Prime Video. Se alguém ainda não viu, está lá no streaming da Amazon. Leiam o Último Ancestral, livro do meu parceiraço, Alê Santos, que faz o podcast Noir comigo. Então, leiam. É um romance afrofuturista, ficção científica afrofuturista, um livraço muito bom. Aqui, publicado pela HarperCollins. Vão para cima, que é muito bom. A Netflix está com uma série nova, né? Produzida lá pelo David Finch, chamada Voar, que é a ótica do cinema, que é, de novo, uma série falando sobre o gostar do cinema, né? Experimentar essa paixão que o cinema tem sob o ponto de vista de escritores e críticos e tal. São seis episódios curtinhos, em cima de filmes diferentes quanto Lawrence da Arábia, Farão e 40 Horas. Então, é uma série bacana, que gosta de cinema, para quem gosta de ver pessoas falando sobre sua paixão. Eu tenho uma dica que eu vou dar de uma ouvinte nossa, que está aqui no chat ao vivo do YouTube, acompanhando a gente também pelo Grande Verdade no YouTube, que ela falou que a trilha desse final de semana, ela se chama Camila Candelo, ela falou que a melhor coisa nesse momento é ouvir Ella Fitzgerald, o discasso dela, com o Louis Armstrong. Eu também super recomendo, porque eu adoro esses dois, melhor jazz possível, se você puder ouvir, está em streaming, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. A dica que eu estou esperando é o disco póstumo, que vai sair do Aldir Blanc, que acaba de ser gravado, e na revista Piauí desse mês tem um artigo muito legal, descrevendo como é que foi a gravação e a descoberta dessas músicas inéditas do Aldir Blanc. A minha dica é o seguinte, tem uma série muito boa, se você gostar de política e tiver Netflix, assista Borgen. Borgen é uma série muito bacana, fotografia legal, roteiro legal, atores muito bens. Então assim, eu acho que vale a pena, assista, mas você vai ter que prestar um pouco de atenção, porque o sistema político deles é diferente do nosso. mas vale. Um pouquinho. É, é um pouquinho, mas vale a sério. Vale, vale, muito boa, muito boa a dica. Muito boa, muito boa. Tchau, tchau.